O blog Notícias de Pentecoste promoverá no dia 6 de setembro o primeiro festival de repentistas a partir das 20 horas na Praça do CSU. O evento ocorrerá após a apresentação do desfile cívico alusivo à Semana da Pátria e à noite entrará para a história do município com a presença dos maiores nomes da cultura repentista do Ceará. Ari Teixeira, Pedro Martins, Antônio Jossélio, Guilherme Nobre, Zé Vicente, Geraldo Amâncio, Zé Ofrázio e Chico Sobrinho. Venha com a sua família prestigiar a apresentação de canções que marcaram décadas. Convide seus amigos para o primeiro festival de repentistas de Pentecoste. Apoio Leg nas Criações, Rádio Nossa FM noventa e oito vírgula sete, Rádio Sons Unsati noventa e um vírgula nove, Rádio Difusora AM mil quinhentos e sessenta e Prefeitura Municipal de Pentecoste. Realização, blog Notícias de Pentecoste. Apoio Legenda Adriana Zanotto